Eu vou fazer a inscrição e eu vou ser contemplada e vou ser abençoada. A gente tem que ter fé. Eu tenho a minha casa. Mudar pra cá significou mudar de vida para melhor. Estou muito feliz. Mato Grosso do Sul é o estado que mais investe recursos públicos por habitante no Brasil. É o imposto que retorna em forma de obras, serviços e melhorias na qualidade de vida. Mato Grosso do Sul. O estado que cresce com você.